O Senhor tem lugares sobrados, não tem muitos de lá, mas puderam chegar. O Senhor tem lugares sobrados, não tem muitos de lá, mas puderam chegar. O Senhor tem lugares sobrados, não tem muitos de lá, mas puderam chegar. O Senhor tem lugares sobrados, não tem muitos de lá, mas puderam chegar. O Senhor tem lugares sobrados, não tem muitos de lá, mas puderam chegar. O Senhor tem lugares sobrados, não tem muitos de lá. O Senhor tem lugares sobrados, não tem muitos de lá. O Senhor tem lugares sobrados, não tem muitos de lá. O Senhor tem lugares sobrados, não tem muitos de lá. O Senhor tem lugares sobrados, não tem muitos de lá. O Senhor tem lugares sobrados, não tem muitos de lá. O Senhor tem lugares sobrados, não tem muitos de lá. O Senhor tem lugares sobrados, não tem muitos de lá. O Senhor tem lugares sobrados, não tem muitos de lá. O Senhor tem lugares sobrados, não tem muitos de lá. O Senhor tem lugares sobrados, não tem muitos de lá. O Senhor tem lugares sobrados, não tem muitos de lá. que os dias sobrados, não tem muitos de lá. Amém. 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 Amém.